Fala galera, tudo bem? Mais uma vez Thiago Alexandre do Trip com nós e olha só hoje, viajantes do meu coração, olha só que coisa linda. Esse aqui é um quadro mapa de raspada Unlocked, o melhor motivador de novas viagens e novos destinos pra você. Fica nesse vídeo, já deixa aquele like, comenta, compartilha e vamos que eu vou falar um pouquinho sobre este mapa aqui que é, ó, bora! Fala turma, então vamos lá, vamos falar sobre esse mapa, tá? Gente, olha só, esse mapa é um presente que eu dei pra Mayene, tá? Com a intenção de nos motivar pra escolher nossos próximos destinos. Inicialmente a gente tá com a ideia de conhecer todo o Brasil, conhecer todos os estados brasileiros, né? Então eu comprei esse mapinha, que ele é bem interessante. Daqui a pouco eu vou colocar a câmera ali pra mostrar os detalhes, o que que tem, um pouco de cada coisa dele, tá bom? Mas eu vou falar pra você algo bem bacana, ele é de raspar, tá? Então assim, ele nos motiva a querer raspar ele inteiro, pra tá completo, né? Não sei se você é como eu, mas a gente fica naquela, poxa, peraí, eu preciso raspar isso aqui, né? Eu preciso chegar ali, tem pontos turísticos, tem as cidades mais famosas, né? Tem as bandeirinhas aqui embaixo, ó, de todos os estados, as praias mais famosas, né? Então assim, é muito bacana, tá? Esse mapa é da Unlock de Brasil, onde eu comprei. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os preços, né? O valor de cada um. Este modelo de mapa, eu comprei ele com moldura, com vidro, que na verdade não é um vidro, tá? É um tipo de policabordato, uma proteção simples ali que eles colocam. Mas eles vendem em três modelos, tá? Ele só o papel, pra você colar onde você quiser. Já com essa moldura preta, que eu acho bem bacaninha. E com esse vidro, essa proteção na frente. Agora você tem que analisar se compensa, porque o valor, a diferença é bem grandinha, tá? Então ela dá uma diferença bacana. Mas gente, todas as viagens que nós fizemos, a gente já raspou ali, tá? Então você pode ver que todo o litoral brasileiro praticamente a gente fez, exceto o Rio Grande do Sul, que ainda não fomos. Mas daqui pra cima, até o Ceará, né? De Santa Catarina até o Ceará, a gente já foi em todas as cidades, inclusive de cá. Eu, inclusive, já fui em outras cidades que não raspei aqui ainda, como Brasília, né? Distrito Federal. Só que foi um acordo que eu fiz com a minha esposa e disse, olha, então a gente só vai raspar os destinos que nós somos juntos. Como um motivador de viagens realmente pra nós. Então assim, a gente raspou cada cidade que a gente passou, cada estado, né? Cada praia mais famosa que a gente passou. E isso nos motiva. Pera aí, eu não conheci esse lugar ainda. Eu vou ser sincero que eu senti falta de alguns lugares, né? Eu que conheço, por exemplo, a minha cidade que é Maceió, eu senti falta de algumas praias ali que não tem. Tá bom? Mas assim, de um contexto geral, é bem bacana. Realmente é difícil colocar todos os lugares, todos os pontos turísticos. Mas assim, vale muito a pena, gente. É um mapa, olha, que eu recomendo pra vocês terem. Mudou o visual da nossa sala. Todo mundo que chega em casa, pô, mas o que que é isso aqui? Por que que algumas coisas tá colorido e outras não? Porque ele é de raspar, né? Então você abre ele ali, você passa ali uma palhetinha lá e vai raspando por onde você passa. E ele é muito bacana, é bem colorido, é bem completinho pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar pra você agora detalhado ali um pouquinho de cada coisa. Vou ver se não vai pegar muito reflexo, tá bom? E depois eu vou falar pra você os preços, tá? Como que é a questão de preços, valores e medidas também. Quando eu comprei só tinha essa medida, tá? Agora tem a medida um pouquinho menor, um pouquinho mais barato. Mas ainda assim vale a pena, tá bom? Se você gosta de viajar, gente, é muito legal. Tem vários mapas desses que vendem na internet, tá? Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre. Tem vários sites que vendem. Inclusive o Mercado Livre vende pela Unlocked também, tá bom? Mas eu vou ser sincero que de todos que eu analisei, tá? O mais completinho era esse. Eu comprei na Black Friday, né? E saiu um preço bem bacana que daqui a pouquinho eu falo pra vocês. Vamos ver o mapa? Bora! Então olha só, gente, ele é bem bacaninho. Tá? Pera aí que ainda tô me adaptando, tá, gente? Eu tô usando um gimbal agora pra gravar e ainda tô me adaptando aqui nas funções dele, tá? Então assim, no contexto geral, no meio, tá? Tem o mapa do Brasil. É onde você vai raspando. Aqui é onde nós estamos, Paraná, Curitiba, né? E aqui por todos os lugares que nós fomos, que inclusive parte disso aqui é a trip que nós fizemos de carro e a trip desse final do ano que fomos de Ceará até Maceió. Tá bom? Então o que é que tem nele, tá? Olha lá. Um loco de Brasil. Tem as cidades mais famosas. Vou dar um geralzão pra você aí, ó. Parte da Bahia, Minas Gerais, Paraná. Olha, tem bastante coisa, tá, gente? Desculpa o reflexo. Tá, deixa eu baixar aqui e ver se melhora. Vou lá. Tem os pontos turísticos que tem em cada lugar aí. Tá bom? Ó, só pra você ter ideia, aqui no Paraná só tem o Jardim Botânico. Aqui em Curitiba. Então, assim, eu achei que faltou bastante coisa, tá? Né? Mas vamos lá. Aqui as bandeirinhas de onde nós passamos também. Tá? De cada estado. Aí aqui, ó. Conforme tem os estados aqui, aqui tem as principais praias. As principais praias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, lá. Tem bastante coisa, tá? E ainda tem as ilhas, né? Pra quem vai lá, Fernando de Noronha, entre outras ilhas. Então, assim, gente, é um mapa bem bacana, bem completinho, tá bom? Então é isso, gente. Olha que bacana esse mapa, tá? Ele vale muito a pena. Agora vamos falar de preço? Quanto que custa? Se nesse valor nós recomendamos ou não? Bom, então bora voltar pra cá. Então vamos lá, gente. Voltando aqui, o que você achou do mapa? É bem bacana, né? Ele é bem motivador pra que você possa sempre escolher seu destino. Ele é bem bacana porque muitas vezes você fica perguntando pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou viajar? Qual vai ser meu próximo destino? Que inclusive tá na nossa abertura. Qual é seu próximo destino? Gente, planeja as suas viagens e economize muito dinheiro, tá bom? Então aqui nesse mapinho você consegue se planejar. Poxa, olha só, não conheço esse lugar. E aí o bom é que você olha ali os pontos turísticos, abre lá no Google, ué, mas que lugar é esse? Aí você vai lá, vê as imagens e tal e isso te motiva a conhecer novos lugares também, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse é o mapa do Brasil, como eu falei pra vocês, também tem o mapa MUND, tá bom? No mapa do Brasil, em modo simples, ele tá custando 159 reais. O que que é o simples? É apenas o papel. É o papel de raspado, o jeito que tá aqui, mas é só o papel. você quer colar com dupla face, quer colar direto, quer deixar ele enrolado, aí é com você. Eu vou ser sincero que eu não recomendo muito, porque você enrolar, desenrolar, acaba raspando outros lugares que não era pra raspar naquele momento, tá bom? mas pra quem tiver meio apertado financeiramente e ainda assim quiser, é 159 reais, tá bom? É moldura, tá? O próximo, no caso, seria com moldura, sem o vidro, tá? São três modelos. É o simples, só papel, segundo com moldura e esse nosso que é moldura mais o vidro, que na verdade é um um plástico meio duro aqui, tá? Que é mais uma proteção até mesmo de pó, de pó, de outras coisas aí, porque assim, querendo ou não de raspar, qualquer coisa que você passe ali vai raspar, tá? Então, é bom você cuidar. Então assim, só com moldura ele sai 344 reais e moldura mais vidro, aí eu achei meio salgado, tá gente? Saindo 694 reais. Gente, 694 reais só por causa de um vidro que é de plástico, né? Eu não sei se hoje eles mudaram, tá? Porque eu comprei em dezembro de 2019, é... 2019 não, perdão, dezembro de 2020 e agora estamos no meio do ano, estamos em agosto de 2022. Pode ser que agora seja vidro mesmo, não sei, tá? Não posso confirmar. Tá? No site sempre falou moldura mais vidro, mas o vidro que vem pra gente é um tipo de policarbonato, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá, simples 159, só moldura 344 e moldura mais vidro 694. Na medida, 94, tá? Por 60 de altura. Gente, essa é a medida do meu. Só que após isso foi lançado um modelo um pouquinho menor, 82 por 60, né? De repente, onde você vai colocar precisa que ele seja um pouco mais compacto. Esse de 82, 60 simples, sai 129 reais, que é só o papel. Só a moldura, 248, papel e moldura, que seria o quadro. E o completo, que seria os três, né? Junto com o vidro, 594. Mas quanto eu paguei? E uma dica pra vocês, Black Friday, tá quase chegando, estamos em agosto, novembro tá aí, né? na Black Friday eu paguei 299, tá? Na época lá, se eu não me engano, era 599, quando eu era o completo. Aí chegou na Black, eu paguei 50% a menos, saiu por 299, tava tipo 149 simples, 219, se eu não me engano, com a modura, e 299 o completo. Por isso que eu comprei o completo, mas na promoção, tá bom? Então fica isso. Eles estão com a promoção no site hoje, hoje é dia 19, 19 ou 20, agora não sei, mas eu vou lançar o vídeo hoje, sexta-feira, se eu não me engano, é 19 hoje, tá? Hoje ele tá com a promoção no site, eu acabei de olhar pra consultar os valores atualizados. É a moldura, 94 por 60, o papel e moldura sem o vidro, você comprando o mapa do Brasil mais o mapa mundi, tá saindo 688 reais, tá bom? Assim, vale a pena porque são dois, mas ainda vem sem a proteção. Tem pessoas que eu já vi que fez o próprio quadro, mandou fazer moldura, mandou fazer proteção, ou deu um jeito ali, cada um usa a sua criatividade, tá? Se tiver salgado, aí você consegue um valor bem bacana, tá bom, gente? Então, gente, é isso por hoje. Eu indico demais esse quadro, tá? Ele vale a pena, novamente, a Black tá chegando, você dá uma segurada e compra na Black que ele vai valer muito a pena pra você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like lá pra gente, compartilha, comenta pra ajudar a gente. Pessoal, nosso canal é muito pequeno ainda, né? Passamos por alguns dias de chuva em Curitiba, não consegui gravar em áreas externas, então tô compartilhando um presente que eu dei pra minha esposa, mas se tornou um presente nosso, né? E um motivador pra nós também, tá bom, gente? Então é isso, fiquem com Deus, aquele abraço é tripiconoses!